Com um sinal de vida, o símbolo ganha força para conter acidentes. Desde abril de 1997, a faixa de pedestres evitou que 83,4% de pedestres perdessem a vida por atropelamento, tornando o Distrito Federal referência na garantia de uma travessia segura nas vias da capital do país. Para celebrar as mais de duas décadas da faixa de pedestres e o respeito aos que gostam e precisam de andar a pé, o DETRAN-DF realiza durante todo o mês de abril diversas campanhas educativas com o objetivo de relembrar aos condutores sobre a travessia segura dos pedestres respeitando a vida. O exemplo de cidadania é motivo de orgulho para os brasileiros. Por isso, quem dirige, para. O pedestre, usa.